A palavra a senhora Ana Iara Paulino A palavra a senhora Ana Iara Paulino Bom dia a todos e a todas É com o maior prazer que a gente está aqui colaborando e conversando com todo mundo O Diese agradece o convite Especialmente o Clemente Ganslúcio, que é o nosso diretor técnico que recebeu esse convite E nós estamos aqui para dialogar, inclusive tem alguns outros colegas do Diese que estão aqui para acompanhar esses debates Bom, quando a gente foi convidado para o seminário A gente estranhou um pouquinho Dentro do título do seminário mesmo, estava-se falando de segurança e não estava-se falando de saúde Então, a gente tomou a liberdade de mudar um pouquinho o título já dessa palestra Para a saúde e segurança dos trabalhadores e da população e o setor elétrico brasileiro Então, por que essas pequenas mudanças, mas que podem ter um sentido maior? Em primeiro lugar, porque quando a gente pensa em segurança, a gente está pensando também em saúde Em segundo lugar, não dá para se pensar só num trabalho abstrato Mas no sujeito desse trabalho, que são os trabalhadores Consequentemente, a população é formada de quem? De trabalhadores Então, a gente fez essa pequena alteração e tentando pensar sempre as nossas reflexões, etc Pensando a questão do setor elétrico, do setor de distribuição de energia elétrica Que a gente está conversando aqui Como é que é baixo aqui? É aqui, não é? Ah, está ótimo Bom, o que a gente vai trabalhar aqui? Em primeiro lugar, eu gostaria de explicar um pouquinho o que é o Diese Em segundo, explicar qual é o programa Trabalho e Saúde do Diese, seus desdobramentos, que está em construção Tocar no assunto saúde e segurança no trabalho Pensar com todos vocês, como a gente está conversando desde o início desse seminário Sobre acidente de trabalho Acontecem Acontecem E, finalmente, algumas conclusões e propostas do nosso lugar Bom, o que é o Diese? Em primeiro lugar, o Diese é um órgão criado e dirigido pelo movimento sindical brasileiro Então, ele tem uma direção sindical e tem uma direção técnica E eu faço parte da equipe técnica do Diese O Diese trabalha em três grandes focos A questão da assessoria sindical A questão da pesquisa E a questão da educação Da formação dos sindicatos Dos trabalhadores E também do movimento sindical Dentro da assessoria, pesquisa e educação Atualmente, nós estamos com uma escola Diese de ciências do trabalho Que está localizada em São Paulo Estamos fazendo um curso Um bacharelado em ciências do trabalho Com a duração de três anos Então, muitas atividades que se faziam anteriormente no Diese Elas também estão agora alicerçadas e em comunicação Com essa escola de nível superior O Diese, ele foi criado em 1955 Então, no ano que vem A gente vai ter várias atividades Para as quais os senhores vão ser convidados Para comemorar os nossos 60 anos O que que é, então, esse programa Trabalho e Saúde do Diese Bom, vocês já devem ter Quem está preocupado com questões de segurança Com questões de saúde dos trabalhadores Provavelmente lembra do nome do Diesate E o Diesate continua Porque o Diesate está voltado para a saúde do trabalhador e do meio ambiente O Diesate, que é o Departamento Intersindical De Estatística e Estudos Socioeconômicos Então, ele veio sempre sendo perguntado Sendo solicitado para também desenvolver trabalhos na área da saúde do trabalhador E desde 2008 Hoje, aqui nós estamos falando na ANEL Nós fomos solicitados pela ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar Para desenvolver um trabalho justamente com os usuários Justamente com as operadoras e com todas as pessoas E todos os atores principais sociais Que estavam voltados a essa temática Então, a gente pensa que o trabalho Ele é um dos principais focos de atividade de todos nós E ele é determinante tanto da nossa saúde Quanto do nosso adoecimento Adoecimento, muitas vezes, que a gente fica com uma dor de cabeça E acha que não é nada Mas que, a continuidade e a repetição Você tem que buscar quais são as causas E, na maioria das vezes, a causa está na nossa vida Está no nosso trabalho A saúde, então, a gente está entendendo aqui Como um dos três aspectos da Seguridade Social Então, vamos lembrar que, constitucionalmente, no Brasil Diferente de outros países Inclusive, diferente da Organização Internacional do Trabalho Da OIT A Seguridade Social Ela está compreendendo de uma forma harmônica De uma forma de intercâmbio Tanto a saúde Quanto a previdência social Quanto a assistência social E, creio que, desde as primeiras palestras Das pessoas aqui que me antecederam Essas questões, elas estão muito vinculadas Quer dizer, uma hora a gente está olhando Acidentados de trabalho Através do Ministério do Trabalho A gente está olhando através das empresas Pela Fundação COG A gente está olhando Através dos dados da Dataprev Da Previdência Social E o que se faz com tudo isso E o papel das centrais sindicais Das entidades sindicais E dos trabalhadores Eles têm sido bastante Cada vez mais Essa preocupação Ela vem tomando corpo Embora essa preocupação Ela tenha sido sempre Porque você está Na frente de uma atividade Que pode você adoecer Ou pode ser uma condição Para você ter uma vida saudável E uma vida saudável Também que não é restrita Ao próprio trabalhador Quer dizer, é a coletividade A sua família É todo mundo que está envolvido E por isso também que a gente colocou No nosso título Essa questão da população Novamente A saúde e segurança do trabalho Então a gente gostaria de começar Com um breve histórico Lembrando que esse breve histórico Nos remete a situações E a influências Que a gente ainda tem No dia de hoje E que estão expressas Nas nossas políticas Estão expressas Nas nossas NRs E que é melhor A gente conhecer Até para a gente pensar Todos Enfrentar todos esses desafios E as propostas Que a gente tem Então Como que surge Institucionalmente Essa questão De saúde Do trabalhador Ela começa Com aquelas fábricas Desde a segunda revolução industrial No final Meados Do século XIX Quando Os próprios Empresários Percebem Que não dá para continuar Daquela forma Com tanto acidente Com tanta morte Então Eles contratam O serviço Especializado Que é Da medicina do trabalho Da medicina do trabalho Passando pelo Tailorismo E pelo Fordismo Então se começa A reparar Que há Outras especialidades Outras especializações Que podem ser Chamadas Como categorias De especialistas Para comporem Essa área Para pensarem Essa área E aí A gente tem O início Uma certa passagem Da medicina do trabalho Para saúde Segurança No trabalho Quer dizer Esses nomes Não são muito comuns Então a gente vê Que as nossas políticas Elas estão marcadas Ainda Em certa forma Pela antiga Medicina do trabalho Onde o médico É que dizia tudo Pela segurança Do trabalho Onde os engenheiros E todos os demais Especialistas Também falam Tudo E aí a gente passa Da saúde De segurança Do trabalho Para uma nova visão Que começa Em torno dos anos De 1990 Que é a questão Da saúde Do trabalhador Das trabalhadoras E isso está expressa Inclusive O Jefferson Que me antecedeu Ele já falou Das várias Programas Governamentais Que se tem Sobre esses temas E que estão sendo feitas De uma forma Interinstitucional De um ponto de vista Interdisciplinar Também Então quando A gente ainda Fala Da política Nacional De saúde E segurança No trabalho O nome Está aí presente Quando se fala Do plano nacional Da saúde Do trabalhador A gente já está Numa outra perspectiva Então nós estamos Vivendo um momento Em que todas Essas visões Elas convivem Elas estão lado a lado Nós estamos Vivendo um momento De transição Em que todos nós Vindos Dos diferentes Visões A gente está Tendo o mesmo foco Que é Apostar Na saúde Na segurança Dos trabalhadores Com isso Eu já fui Entrando Na questão Tanto da regulação Quanto do controle social Quer dizer Quando se pensa Somente a regulação A gente pensa Em normas A gente pensa Em preceitos Agora Sempre esses preceitos A gente tem que pensar Em relação A Ao quem Que a gente está Voltado Quer dizer É somente Objetos É somente Estruturas Metálicas A gente sabe O que é importante Da vida humana Então Esses trabalhadores Estão aí De carne e osso São homens São mulheres No setor Da energia elétrica Mais de 80% São homens Na plateia também Para falar a verdade Mas a gente tem que pensar Também Nas próprias Questões Em termos De controle social Disso Quer dizer A gente tem Toda uma Uma política De saúde Do trabalhador Que está E de saúde Em geral Que ela está Sendo Feita pelo Conselho Nacional De saúde E do Conselho Nacional De saúde Participam Todas as instâncias Da nossa sociedade Inclusive Movimentos populares Movimentos sociais É feita De uma forma Que As pessoas Vão sendo Delegadas Desde o seu Região Até chegarem No Conselho Nacional Buscando a maior Participação E a maior Integração Das ideias Que estão surgindo Entre a população Mesmo A questão Do controle social Ela está Diretamente Vinculada A isso E aí A gente já Teve aqui Uma exposição Pormenorizada Voltada Quais as Novas Regulamentadoras Que estariam Diretamente Mais voltadas Mais relacionadas Com o setor De distribuição De energia elétrica Hoje aqui Eu somente Senti Falta Da NR16 No anexo 4 Quando se fala Também Da situação De perigo Dentro Da Distribuição Da energia elétrica Desses trabalhadores As políticas E os planos Nacionais Como o próprio Representante Do Ministério Do Trabalho E Emprego Colocou aqui Estão sendo Feitas De uma forma Tripartiste E intersetorial Agora A gente sabe Da dificuldade De se fazer isso Agora O que está valendo Mesmo É que essas Possibilidades Elas estão Acontecendo E é na prática Que a gente vai Fazendo os aliados Fazendo as alianças Estabelecendo os consensos Que são possíveis O local de trabalho No setor De energia elétrica Então a gente teria que pensar Passo a passo Quer dizer Quais são As condições De trabalho Como é que tem sido Feita a gestão Como é que se dá A organização Dos trabalhadores Qual que é A responsabilidade Social Empresarial Nós estamos vivendo Um momento Que inclusive A gente está aí Com uma agenda Do trabalho decente Que foi feita Em 2010 Passamos pela Conferência Nacional De emprego Trabalho decente 2012 E várias Questões Elas foram Colocadas Nos principais Eixos da conferência Então a questão Da saúde É um dos eixos Que é a questão Do trabalho seguro Que já foi falado Aqui em outro momento As condições De trabalho Como é que elas Têm que ser Elas têm que ser De uma forma Em que também Os trabalhadores Falem sobre ela Porque eles Também não deixam De ser os especialistas Porque eles É que desenvolvem Esse trabalho Então Na medida Em que a gente Tem Convivendo Um olhar Sobre a medicina Do trabalho Onde as especialistas São os médicos Os enfermeiros E que tem Um conhecimento Especializado Na medida Na medida Que a gente Passa Pela saúde E segurança No trabalho Onde As engenharias Elas têm Também Um papel Preponderante Também O outro lado Que está Diretamente No chão De fábrica Nas próprias Organizações E que está Desenvolvendo A atividade Do trabalho Então Teria que também Estar presente Como está Nas atividades Tripartites Mas que pode Também Estar voltado Aparecendo Muito mais E tendo Uma participação Maior Dentro Da própria Empresa Isso a gente Já tem Exemplos De presença De sindicatos Trabalhadores Presença Dos Organizações Dos trabalhadores No local De trabalho Que tem Beneficiado E muito Inclusive A atividade Financeira Das empresas Que a gente tem Inúmeros exemplos Que eu não vou Parar aqui No momento Para falar A gente também Vive um momento Em que a responsabilidade Social e empresarial Ela está na ordem Do dia Mas não é Só para ser Marketing Ou para Fazer Obras de caridade A gente tem que ir Além da Filantropia Então Essa responsabilidade Social e empresarial E que Muitas Das empresas De energia elétrica Participam Diretamente Tanto no Instituto Etos Quanto assinando A ISO 26000 Que é voltada A responsabilidade Social Então Tudo isso Também a gente Está vivendo Um momento Muito importante Que a gente Não pode Esquecer A questão Da gestão Também É um dado Importante Quer dizer Quando Alguém que me antecedeu Aqui Chama a atenção Bom O trabalhador Não usou Aquele equipamento De proteção Individual Mas E o gestor O que Estão fazendo E qual Que é o papel Da própria Empresa A empresa Ela é Em primeiro lugar A responsável Pelo que acontece No seu espaço Em primeiro lugar É ela Que está mandando Então É uma responsabilidade Que não pode ser Atribuída E ser colocada Nos ombros De outros Agora aqui Pensando tudo isso A nossa presença Aqui na ANEL Então Eu gostaria De ler um trechinho Da lei 8080 Que é a lei Que regulamenta Essa parte Da saúde A partir da nossa Constituição de 88 Ela é de 1990 Então assim A saúde É um direito Fundamental Do ser humano Devendo o Estado Prover As condições Indispensáveis Ao seu pleno Exercício Parágrafo 1 O dever do Estado De garantir A saúde Consiste Na formulação E execução De políticas Econômicas E sociais Que visem A redução De riscos De doenças E de outros Agravos E no estabelecimento De condições Que assegurem Acesso Universal E igualitário As ações E aos serviços Para a sua Promoção Proteção E recuperação Muitas vezes A gente é Levado A pensar Na divisão Dos ministérios Mas A ANEL O que ela é? É uma agência Nacional Governamental Então ela tem um papel Muito grande Aí nessa questão Seguindo Parágrafo 2º O dever do Estado Não exclui O das pessoas Da família Das empresas E da sociedade Ou seja De todos nós Artigo 3º A saúde Tem como fatores Determinantes E condicionantes Entre outros Alimentação Moradia Saneamento Básico Meio ambiente Trabalho Renda Educação Transporte Lazer E o acesso Aos bens E serviços Essenciais Os líderes De saúde Da população Expressam A organização Social E econômica Do país Quando a gente Fala A gente olha Esse artigo 3º E está lá O trabalho Como um item Entre tantos Outros Agora Onde se consegue A gente consegue A nossa vida É no trabalho Então Também Não deixa De estar Interferindo Em todos Os outros Itens Que estão Ali falados Como é A sua alimentação Na sua condição De trabalho Você consegue Comer Ou não Consegue Comer Você come Sanduíche Ou você come Uma alimentação Saudável Você para Para almoçar Você tem Tempo Para isso E se acontecer Uma situação Que você tem Que responder Rapidamente Como é Que você faz Então Acho que Tudo isso Esse Também Esse artigo Terceiro Ele nos mostra Que embora Trabalho Apareça Como um dos Aspectos O trabalho Também é Determinante De muitos Dos outros Aspectos Que estão Aí E o parágrafo Único Dizem respeito Também A saúde As ações Que Por força Do disposto No artigo Anterior Se destina A garantir As pessoas E a coletividade Condições De bem-estar Físico Mental E social Bom A questão Dos acidentes De trabalho Então A gente gostaria De tocar Em alguns pontos Alguns pontos Inclusive Repeti-los Somente Para dar mais Ênfase Porque já foram Bastante falados Aqui hoje Pela manhã Tanto os Ergonomistas E a Ergologia Também Ela fala Do trabalho Da atividade Humana Principal É o trabalho É uma atividade Criativa A gente se realiza No trabalho Agora Que trabalho É esse No qual Nós nos realizamos E fala Então Também Do entendimento Do trabalho Como um drama As dramáticas Do sujeito Trabalhador Quer dizer Cada um De nós Aqui A gente passa Por estresse Então Eu tenho que fazer Uma apresentação Aqui Vocês Tem que Quantos outros Me antecederam E pensaram As escolhas Que a gente faz Quais os assuntos Que a gente vai abordar Com ênfase São todas escolhas O tempo inteiro Que a gente está fazendo E o próprio Trabalhador No momento Que está lá Na rede De distribuição Da energia elétrica E está fazendo Coisas muito Semelhantes a nós Está fazendo Exatamente igual A todos nós Aqui Da mesma forma E as escolhas Elas também estão Entre um trabalho Que está prescrito Pela norma Regulamentadora Pelas orientações Da empresa E que ele tem Que fazer No exato momento Em que as coisas Acontecem E que é O trabalho real Esse trabalho real É difícil De se expressar É difícil Inclusive De ser captado Agora É também Feito um trabalho Sobre pressão Na questão De riscos Psicossociais Adoecimento E acidente De trabalho Acontecem muito Então a gente tem Todo mundo Está atualizado Com o que está acontecendo A gente tem Cada vez mais Problemas mentais Situações de estresse Em todos os níveis De profissões E esses riscos Psicossociais Ainda são mais Agravantes Isso As pessoas Que se dedicam A esses estudos Elas nos trazem Essas informações Se você vive em constante Situação De perigo E aí foi muito interessante A questão Do exemplo Que foi dado aqui Do que é perigo O que é risco E a situação Dos trabalhadores Da energia elétrica Eles estão ali O tempo inteiro Surfando na onda Da energia Então o tempo inteiro Aquele perigo Que para nós aqui Pode ser cair uma lâmpada Eles estão ali A todo momento No risco Ali é quase que Perigo e risco Tivessem o tempo inteiro Presentes E isso Significa Maior cansaço Significa Maior estresse Menor possibilidade De uma resposta adequada Muitas vezes Uma improvisação Que pode realmente Não estar de acordo Com as normas prescritas Com as normas Regulamentadoras Com todas as orientações Se é o caso De ter recebido E ter se apropriado De todas essas orientações Como já foi falado Aqui também A questão da terceirização Então ela é Um dos pontos Mais frágeis Onde há Realmente Uma possibilidade De acidentes Muito maior Por todas as questões Que foram colocadas aqui O prolongamento Da jornada De trabalho É um outro item Que tem Que está presente Na vida De todos nós Quer dizer Se Aquela pessoa Aquele trabalhador Aquela equipe Aquela dupla Que vai resolver Um problema Que foi detectado Na rede Aquele coletivo Ele tem que vencer O trânsito Ele tem que vencer As peculiaridades Do terreno Ele tem que sempre Tem que saber Adaptar Com maior nível De segurança E de proporcionar Saúde para ele Para a comunidade Para seus companheiros No nível mais alto Então esse prolongamento Da jornada de trabalho Se a coisa não sai Daquele jeito Naquele momento Naquele tempo previsto O trabalho prescrito Ele está falando Bom É estimado Que você faça Em tantas horas Uma situação simples Falta luz Na nossa casa E a gente fica lá ligando Bom Mas quando é que a luz retorna? Quando é que a luz retorna? As previsões Às vezes Daqui a uma hora Daqui a duas Mas Quem está fazendo Esse trabalho Ele está sendo Pressionado também Para ter que fazer No menor tempo possível E essa pressão Também ela se acumula A questão Da intensificação Do ritmo De trabalho E aumento Das tarefas Na medida que A gente tem que fazer Mais registros Isso também significa Que você tem mais tempo Para que esses registros Sejam feitos A gente quer Um aprimoramento Dos registros Das estatísticas Do trabalho Isso significa O empenho Do técnico Significa o empenho De quem está Trabalhando Do próprio trabalhador Para ele informar Para se poder saber Inclusive a causa Como muito bem falou O representante da COJA Aqui Quer dizer Para a gente analisar A causa E poder fazer Ter o desafio E saber Como se vai Fazer uma proposta Isso precisa Ter tempo Até para as pessoas Refletirem E não saírem de novo Para elas resolverem Uma outra ação Em outro lugar A questão Desses aspectos Econômicos Os versos Os aspectos Sociais e ambientais A gente se perguntam E onde a gente Tem que mudar Isso daí E pensar E combinar Com outros fatores A regulação Setorial E a terceirização Então Ela propõe Um modelo Regulatório Dito de incentivos Que preconiza A busca Da maior eficiência Mas aí Nesse caso Está a maior eficiência Econômica E não A maior eficiência Social A maior eficiência Ambiental Muitas vezes Isso fica De lado Então Isso é um assunto Para a gente Pensar Mesmo Já está Passando meu tempo Eu vou passar Mais rápido Então Hoje As empresas Do setor elétrico Elas têm tarifas Reguladas Pela ANEL E elas se encontram Se não diretamente Indiretamente Estimuladas A terceirizar Suas atividades Sim Porque isso Então Traria Um menor custo Da planilha Não da nossa saúde Nem dos trabalhadores E nem da população Aqui É uma tabela Muito simples Que mostra Desde 94 Até 2011 Com dados Da própria Fundação COG Como que está A situação Do aumento Da terceirização Nessa atividade Do setor elétrico Então a gente Passa De um patamar Onde a gente Tinha 183 mil E 380 Trabalhadores Próprios Contratados Diretamente Para 108 mil Em 2011 Sendo que os Trabalhadores Terceirizados Eles nem eram Pensados Nessa ocasião Ou se eram Pensados Talvez naquela Forma Que tinham Que eram Equivalentes Aos trabalhadores Contratados E que agora Existem 137 mil Trabalhadores Em 2011 O agravante Da terceirização Da atividade FIM Dentro do Setor Elétrico Ela é Constatada Inclusive Pela própria Fundação COG Que fala Os serviços Terceirizados Tem influência Marcante Nas taxas De acidentes Do setor Elétrico Brasileiro Especialmente Na taxa De gravidade Tendo sido Registrados Um total De 15 Acidentes Com consequências Fatais Em 2010 E esse total Representa O terceiro Ano Consecutivo De aumento Nesse setor E é o maior Apresentado Desde 1999 A taxa De gravidade De contratadas É superior Às taxas De gravidade De acidentes Com pessoal Próprio Registradas Em todo o histórico Do setor Elétrico Brasileiro Ou seja Desde 77 Então Isso É uma coisa Muito séria Para a gente Pensar O Diese Ele tem Feito Também Várias notas Técnicas E uma Delas É a Terceirização E a Morte No trabalho Um olhar Sobre o setor Elétrico Brasileiro Que também Utilizando Diferentes Fontes Constata Dados Na mesma Direção E que A conclusão É que existe Realmente O maior risco De morte Associado Aos Terceiros Nesse Setor Bom Como propostas Então Do ponto de vista Nosso Do Diese Que está em contato Com o movimento Sindical Então Seria Em primeiro lugar Políticas De prevenção De acidentes De trabalho E de promoção A saúde No local De trabalho Não é uma coisa Só genérica É a partir Para cada Local De trabalho Em segundo A participação Dos trabalhadores E de seus Representantes Na elaboração Na implementação E no monitoramento Das políticas De saúde E segurança No trabalho Em terceiro O aprimoramento Dos registros E análise Das condições De trabalho E de seus Condicionantes De saúde E de doença E finalmente A elaboração De novos indicadores De eficiência Do setor elétrico Da ANEL Não somente Econômicos Mas também Sociais Contando Com a participação Do movimento Sindical Agradeço A todos E desculpa Por ter Entrado um pouco No tempo Obrigada Aplausos